Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre titulação, concentração molar e concentração comum. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de NaOH, que é o hidróxido de sódio, é de 9,5 gramas por litro. E com o intuito de verificar se a concentração de NaOH correspondente à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico. Lembrando que 5 ml, esse produto que está falando, é o próprio NaOH, é a nossa base hidróxido de sódio. É o hidróxido de sódio que vai ser titulado com ácido clorídrico de concentração de 0,1 ou de 0,100 mols por litro. Para consumir a base dessa amostra foram gastos 25 ml do ácido. Com base nas informações fornecidas, primeiro, qual a concentração da titulação, desculpa, qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? E segundo, a concentração indicada no rótulo é correta? A primeira coisa que eu vou fazer é essa parte 2 aqui, tá? Eu vou ver se a indicação, se aquela concentração de NaOH que estava no rótulo, ela é correta. Como que a gente vai fazer isso? Bom, imaginemos nós aqui que temos um produto de limpeza, tá? Vou colocar aqui um rótulo qualquer. Nesse rótulo, está escrito lá para a gente que a gente tem NaOH, uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. E aí, está dizendo que o que a gente tem de concentração de NaOH, concentração é igual a 9,5 gramas por litro, tá? Basicamente, essa foi a informação que a gente ganhou no início, ó. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de NaOH é de 9,5 gramas por litro. Essa concentração, que ela é calculada em gramas por litro, ela é chamada de concentração comum, tá? Essa concentração, então, que eu representei pela letra C aqui, é a nossa concentração comum. Se eu quisesse, eu não quero nesse caso aqui, mas se eu quisesse calcular a concentração comum, eu utilizaria essa fórmula aqui, ó. Concentração comum é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Então, a massa do soluto tem que estar sendo medida em gramas e o volume da solução sendo medido em litros. Então, eu tenho gramas sobre litro de um lado da equação, e do outro lado, onde eu tenho a concentração comum, a unidade de medida dela é de gramas por litro também, beleza? Então, basicamente, essa concentração a gente já tem aqui, que é de 9,5 gramas por litro. O que a gente quer saber é a concentração molar que a gente vai ter a partir dessa solução. Para a gente relacionar a concentração molar com concentração comum, a gente faz o seguinte, ó. Concentração molar é igual à concentração comum sobre a massa molar. Nossa, professor, parece confuso. Não é muito, não. Então, olha, vocês vão ver aqui, ó, concentração comum, essa que está aqui, concentração comum, ela é medida em que mesmo? Em gramas por litro. Então, eu vou colocar a unidade aqui, ó, gramas por litro, tá? Que vai ser justamente esse valor aqui. Aqui embaixo, eu tenho a minha massa molar. A massa molar é um valor que você vai encontrar a partir de dados da tabela periódica. Você vai pegar as massas atômicas, tá? Ela é medida em gramas por mol. Você vai pegar as massas atômicas de todos os átomos que você tem na sua molécula, que, no caso, é o NaOH, e vai somar aí as massas atômicas de todos os átomos, tá? Depois, quando você dividir a concentração comum pela concentração, pela massa molar, a gente vai encontrar essa concentração aqui, que é chamada de concentração molar, tá? Concentração molar. E é o que, basicamente, a gente vai estar procurando aqui. Concentração molar, que é medida em mol por litro. Mas não é só isso o exercício não, tá? Olha só, para eu calcular a minha massa molar, esse meu emisão que está aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou calcular a massa molar do NaOH, né, hidróxido de sódio. Você vai pegar uma tabela periódica para encontrar as massas atômicas do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Mas eu já vou colocar aqui os dados. A do sódio, a massa dele é 23, a do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. Se você somar essas massas atômicas, observem que na molécula de NaOH você só tem 1 sódio, 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Então, você só precisa somar essas massas aqui. 23 mais 16 é 39, mais 1 vai dar 40. Então, NaOH vai ter uma massa molar de 40 gramas por mol. Tudo bem? Aqui é só a gente substituir esses valores que a gente tem, ó, da nossa massa molar do NaOH e da nossa concentração comum de 9,5 na nossa fórmula. Aí a gente vai encontrar a nossa molaridade ou concentração molar. A concentração molar é igual a 9,5 gramas por litro, dividido por 40 gramas por mol. Então, vamos lá. 9,5 dividido por 40 vai dar 0,2375. Então, a nossa concentração molar é igual a 0,2375, né? Aqui eu vou ter grama cortando com grama. Observem que as unidades vão se cortar, unidades iguais se cortam. E aqui vou inverter essas duas unidades que vão sobrar, né? O mol e o litro. Como é uma divisão, as unidades elas se invertem. Então, vai ficar mol em cima e litro embaixo. Então, eu tenho 0,2375 mols por litro, que é a minha concentração molar, também chamada de molaridade. Tá, beleza? Esse valor aqui, pessoal, é o valor que eu tenho da concentração molar no meu rótulo. Tudo bem? Esse é o valor que eu tenho de concentração molar no meu rótulo. Então, essa é a segunda pergunta, ó. A concentração indicada no rótulo é correta? Mas, para mim, saber se ela é correta ou não, vai depender dessa primeira informação. Observe que eu quis fazer a segunda, tá? No início, eu fiz aqui, ó, o cálculo da segunda, tá? Eu acho mais interessante fazer a segunda ou a primeira, nesse caso aqui. Achei, né? Não sei por quê. Poderia ter feito a primeira. E aí, depois eu vou analisar. Eu vou ver se esse dado aqui é correto, segundo a titulação que a gente vai fazer agora, tá? A titulação que foi feita nesse exercício, ó, vamos ver aqui em cima. Ela foi feita para a gente saber se essa concentração de NaOH, ela está correta ou não. Com o intuito de verificar se a concentração de NaOH corresponde à indicada no rótulo. Ou seja, o que ele está fazendo? Vai ser uma... Essa titulação, ela serve para ver se aquela concentração de NaOH que estava no rótulo, que dizia que era 0, desculpa, que era 9,5 gramas por litro. Ou que era 0,2375 mols por litro, ela é correta. A gente vai ver se ela é correta a partir dos dados que a gente vai tirar da nossa titulação, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai tirar 5 ml da solução de NaOH. Ó, onde é que fala isso? Vamos começar a partir do início. Com o intuito de verificar se a concentração de NaOH corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto. Esse produto quem? Alguém que já foi citado antes. É o NaOH, né? Então, ó, 5 ml do NaOH. Eu só vou deixar aqui no cantinho para a gente não esquecer que dado é de quem, tá? NaOH, eu tenho um volume de 5 ml. Se eu vou conferir se a concentração dele está certa ou errada, a gente já sabe que a concentração do NaOH em molaridade, a gente não sabe quanto ela é, né? É justamente isso que a gente vai procurar. Mas, beleza, eu já vou deixar ali que isso aqui é o que eu não sei. E sobre o HCl, o que a gente sabe dele? Foram titulados com ácido clorídrico de concentração. Ó, a concentração dele aqui, 0,100 mol por litro. Então, a molaridade ou concentração do NaOH é de 0,1 ou 0,100, que dá na mesma, mol por litro. Para consumir a base dessa amostra, foram gastos... Olha quanto o volume de NaOH foi gasto. 25 ml do ácido. Ah, desculpa, eu estou falando de NaOH e HCl. Quanto de volume de HCl foi gasto? 25 ml. Eu tinha gastado 5 ml de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, agora a gente vai fazer uma titulação com esses dados que a gente pegou aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Só lembrando antes, o que é uma titulação, né? Titulação, ó. Só lembrando os procedimentos que a gente vai fazer na titulação. Eu vou pegar aqui um titulante dentro da bureta. E um titulado eu vou colocar aqui dentro desse Allen Mark. Ficou feio, coitado. Mas acho que dá para entender, né? E aqui a gente tem o nosso suporte universal, né? O suporte com arraste. E aí, tá. Vai ter aqui as garras, né? Segurando a nossa bureta. A bureta tem aquela torneirinha aqui. Beleza. Eu coloco ali um determinado volume no meu líquido. Vamos supor aqui que a minha bureta tem 50 ml, tá? Então, eu vou colocar 50 ml do HCl. Ah, professor, por que o HCl está em cima? Porque o HCl é o cara que eu sei a molaridade e eu sei o volume. Sempre o titulante é o cara que você sabe. Tanto a concentração molar quanto o volume. O volume que foi gasto não é os 50 ml. Não é isso que eu vou falar que eu precisei do HCl. É o que foi gasto. E o exercício lá em cima falou que foram gastos 25 ml de HCl. Ah, mas você encheu a bureta com 50. Isso aqui é um exemplo que eu coloquei. Você poderia ter enchido uma bureta com 100, sei lá, com o volume que você quisesse aí, tá? Só que você só marca o quanto você gastou de HCl. Quanto de HCl passou aqui, ó, e caiu aqui dentro para reagir junto com o titulado. Que no nosso caso, o titulado é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio aqui, a molaridade, eu não sei qual ela é. Deixa eu colocar aqui em cima, lembra que era 0,100 ou 0,1, que eu disse que dava na mesma? Então a concentração do ácido é 0,1 mol por litro. A da base a gente não sabe quanto é. Uai, professor, como você não sabe? Lá no início você não calculou e não descobriu que ela era 0,2375? Isso. Só que isso aqui eu calculei a partir dos dados do rótulo. Agora eu vou calcular a partir dos dados que eu tenho da minha titulação para ver se dá igual. Se der diferente é porque o meu rótulo mentiu. Porque o meu rótulo não está dizendo exatamente a quantidade que eu tenho da base dentro daquele produto de limpeza. Vocês estão entendendo? Então a gente está fazendo a titulação para tirar a prova e ver se aquele produto de limpeza tem mesmo essa quantidade ou não de NaOH. E o volume de NaOH que foi gasto para fazer essa titulação, se eu não me engano, era de 5 ml. Vamos só conferir esses dados? 5 ml para NaOH, 25 o volume do nosso ácido e 0,1 a concentração do ácido. 5,25, 0,1. E o que eu não sei é a concentração molar ali na minha base NaOH. Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai montar a equação. Eu tenho um ácido que é o HCl que vai reagir com a base, que é o NaOH, o hidróxido de sódio. Eles vão formar sal e água. Vai formar o NaCl mais H2O. Ok. Então eu tenho uma reação aqui que é de 1 para 1. 1 para 1, ou seja, uma molécula de ácido reage com uma molécula de base, formando uma molécula de sal e uma molécula de água. Aqui a gente vai colocar o seguinte. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base. Qual é a molaridade que eu tenho do meu ácido? Vamos aqui em cima. 0,1 mol por litro. Eu vou anotar aqui embaixo. Eu tenho 0,1 mol por litro do meu ácido multiplicado pelo volume do ácido que eu utilizei. Que foi que volume? Não foi esses 25 ml? Vou colocar aqui. Multiplicado por, deixar aqui aberto, 25 ml. Isso é igual à molaridade da base que eu não sei quanto vale. Eu vou marcar que é X. Vezes o volume da base que foi utilizado de 5 ml. Aqui a gente vai fazer a continha 25 multiplicado por 0,1. É só eu jogar uma vírgula para cá no 25, vai dar 2,5. Então, olha só. Vai ficar 2,5. Esse mol por litro vezes ml vão se manter. Então, vai ficar mol por litro vezes ml. Isso é igual a... X vezes 5 ml são 5 ml multiplicados por X. Como eu quero saber o valor de X, eu vou jogar esses 5 ml para o outro lado da equação. E aí, eu vou ter 2,5 mol por litro multiplicado por ml dividido por 5 ml, que será igual a X. Lembrando que esse X aqui é igual à molaridade da minha base. E a molaridade da base tem que ser medida na unidade de mol por litro, porque é uma molaridade, é uma concentração molar. Aqui eu vou ter ml cortando com ml nessa divisão. 2,5 dividido por 5 vai dar 0,5. Então, eu vou ter que 0,5 mol por litro, que é a unidade que sobrou, mol por litro é igual a X, que é igual à molaridade da base. Descobri agora quanto vale a molaridade da base. Vale 0,5 mols por litro, beleza? Ah, professor, mas se vale 0,5, está diferente dessa molaridade da base que foi calculada? A partir, está diferente de 0,5 mol por litro, que é a molaridade que tinha sido calculada do NaOH, que essa aqui também é a molaridade do NaOH, a molaridade da base. Só que está diferente do que foi calculado segundo os dados do rótulo. Ou seja, se a titulação está dando diferente do rótulo, é porque o rótulo está incorreto. Claro que partindo do princípio que a titulação foi feita de forma certa, porque existem, sim, erros experimentais em titulação. Mas se você fez toda a titulação, sei lá, fez em triplicata, viu ali os dados corretamente, então o dado que você tem ali no rótulo está incoerente, beleza? Olha só, qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? Bom, a molaridade da base é de 0,5 mol por litro. A concentração indicada no rótulo é correta? Não. Por que não? Porque é diferente da concentração que foi calculada pela titulação, beleza? E estamos partindo de um princípio aqui, que essa titulação, quando feita em laboratório experimentalmente, não teve erro, não teve nenhum erro procedimental. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Terminamos aqui um exercício de química, onde a gente falou sobre concentração comum, concentração molar e de quebra também falamos sobre titulação. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando os seus amigos e com certeza estará ajudando aqui do crescimento do canal Estuda Mais. Belezinha? Se inscreva também em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que você possa receber a todas as nossas notificações sempre que surgirem vídeos novos em nosso canal. Um forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um whats para o número que está na descrição desse vídeo.